Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Toda... Eu vou admitir isso. Quando eu entrei... Antes de entrar no programa, não tinha certeza se eu ia. Meus pais foram andar de moto pro sul, aí foram me buscar em casa, eu morava com eles. Meu irmão é casado. Aí eu falei, mano, nada a ver, a Globo vai chegar aqui em casa? Vai vir me buscar, não vai ter ninguém em casa, os caras acham que eu sou autista, tá ligado? Aí eu peguei e falei, Fábio, fica aqui em casa. Aí vieram, tomaram o meu celular, tudo. E eu falei, mãe, seguinte, a gente é joga e joga, né? Na hora que tiver fazer um videozinho, no fundo da Globo lá, a Globo quando mostra a família lá, dá uma coçada no vídeo, dá um... Mas isso tá indo bem. Pra falar bem ou ruim, dá um toque. Dá um toque. Ah, cara, é uma pessoa que fala que isso não combinou com os pais, vai dar emissora, banir isso. E é um bom negócio. Se abrir a orelha, pô, tá indo bem. Gosto de ouvir, tá ruim. Dá a tucida, vai falar com o Thiago Leffert lá, dá a tucida. Desculpa. Tá mal, Felipe. Aí é onde eu combinei com algumas coisinhas, mas sem saber, eu nem sabia que eu ia entrar. Aí nada, não vinha a notícia. Só que aí eu tirei o Pyong. Na hora que eu tirei o Pyong, eu fui papo, papo. Tu que botou nele, né? É, e pra mim ele era pica. Era eu e ele. O Big Brother... Mas tu teve 30 com ele, né? Tu não gostava dele, né? Não, não é que não gostava... Cara, é um milhão e meio, Sérgio. Se você botar um milhão e meio ali e falar, quem chega primeiro lá? É, meu. Ah, eu vou dar um carrinho em você. Eu vou chegar antes. Tu achava que ele era forte, por isso que tu tirou ele. Mas ele te perturbou lá? É que ele me provocava. Ele me provocava em querer... Fala, você é burro. Você é... E eu falava, vai, sou burro, beleza? Ele falava isso na cara? Na tua cara, assim, tu é burro? Ele falava. É, e o que ele queria? Que eu mandasse ele e... Não, sou, beleza? Dá uma semana que você vai... É a minha cabeça. Dá uma semana que eu vou te tirar. Tá brincando, bicho? E eu focava, focava. Toda energia ruim, você filtra... E você desconta na hora da vitória, mano. Ali dentro, todo mundo ficava se provocando, não ficava? Tipo, a impressão que eu tinha é que a galera se provocava pra tirar, tipo, o sossego. Tipo assim, tirar o cara do sério. Então... Ou não. É que o meu desenho do meu Big Brother foi um jogo que não tinha isso. Tipo, aconteceu esses saltos do início, onde julgaram todos os homens escrotos. E eu tava no meio. Ou seja, ah, vai pro mesmo buraco. Vai cair no mesmo buraco. Bueiro tá aberto. E aí eu ficava. Aí eu... E aí, o dia que eu peguei e tirei o Pyong, eu me vi no jogo muito bem. É... Tu sentiu forte. Tu falou, agora eu tô forte. Pô, Serginho, quanto tempo você não fez TV? Você volta do comercial. É. Você volta do comercial. Eu conseguia pegar muita coisa no Tiago Weifer. Tu pegava? Pô, lógico. Não do que ele falava. Cara, ninguém fazia nada engraçado na casa. Eu tinha acabado de pular um dia antes de cueca dentro da piscina. E voltava do comercial, dava pra ver que o cara, às vezes, muitas vezes voltava... Não rindo, mano. Mas ele voltava... Dava pra ver que tava uma energia boa nele, em estar apresentando, que ele tava se divertindo. Tinha no piso cológico. E eu via que quem tava fazendo coisas divertidas lá dentro era eu. Então, consequentemente, eu tava bem. Tava acabando. Tava bem na fita. Entendeu? Tem várias coisinhas lá dentro que você não tem o que fazer, Serginho. Eu ficava contando quantos azulejos tem pra ver quantos litros tinha dentro da piscina. É loucura, mano. Você não tem o que fazer. Esse pingue... É o pingue-pongue, não. É o... Não é o pingue-pongue, não. Piong. Piong. O pingue-pongue. Piong. Piong, pô. É o pingue-pongue, pô. Vem cá, é de verdade mesmo esse negócio dele. Você chegou assim, penultizado. Tu não tinha medo, não, de te penultizar. E, de repente, você ia falar um monte de merda e tu ia ser eliminado, meu irmão. De repente, o cara te penultizava e falava... O pingue-pongue era o cara... Era o melhor do jogo. Ele é muito inteligente, né? O pingue-pongue foi o melhor... É, ele é inteligente mesmo. Não é inteligente, cara. O cara sabe fazer hipnose, caralho. É, então... Psicologia. É de verdade mesmo. Ele chegava nas provas, ele chegava em alguns momentos do jogo e ficava assim... Caramba. Ele repetia. Cinco. Vamos no cinco. Ah, mas peraí, você tem um negócio? Cinco. Eu tô dando um exemplo. Porque ele forçava as pessoas... Isso tem a ver, mano. As pessoas são de hipnose e sabem que quando você... Você consegue controlar... E ele vinha em mim. Ele... Cinco. 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 Eu sou coreano do caralho. Para de mexer o saco, caralho. Tchau. Eu não deixava. Tu não deixava pra entrar no clima da... É, e ele, em certa forma, conseguiu, no grupo das meninas, sair como o queridinho das meninas. Como? Na base de... Tem um nome, isso é... Cara, as maiores empresas hoje que contratam funcionários... Ultimacional? Não é ultimacional, tem um outro nome, é... É poder de persuasão? É, tem um nome, tem um nome, tem um nome, tem um nome isso. Vamos supor, você vai chegar numa entrevista de emprego, você vai dar a mão pro cara, da forma que você dá a mão pro... A gente se segura, ele percebe se você tá seguro ou não pra fazer o negócio ou não. Tem um nome, isso é um curso que se faz isso. Entendi, entendi. Ele usou muito disso lá dentro. Só que, cara, Gui Cittane, ele não tá errado. Ele tá certo. Ele tá certo, o jogo. Ele tá jogando o jogo dele. Se tu é cantor, tu vai cantar, tá agradável, claro. Os caras entraram esse ano pro Jota, todo mundo, com um dom do público e um dom de poder cantar num show, o meu dom sabe qual que era lá dentro? Pegar os monstros. Os monstros, o que que é? Quem ganha o anjo, te dá o monstro. Você tem que se fuder lá. Sabe o que eu fazia? Eu queria o monstro. Tu queria o monstro? Lógico. Mas não é horrível essa porra? Serginho, quando você faz uma gravação, uma gravação, o que você mais quer na sua gravação? Que mostre tudo seu, não é? Você não quer que tenha cortes na sua gravação. Ou seja, eu pegando o monstro, o que que eu percebi? Eu vou ter mais tempo de visualização dentro da emissora. Ou seja, meu nome vai tá mais falado. Vai roubar a cena. Mais tempo. Consequentemente, mais pessoas, se eu fizer um jogo legal, mais gente vai gostar de mim. E monstro é vítima, né? E é vítima. E quer ganhar o programa, se vitimize. Eu nunca me vitimizei, mas o tomar no cu é legal. Os caras veem, ah, tá tomando no cu, é legal. É, é. E eu não ligo de tomar no cu. Pô, tomei no cu a minha vida inteira. Qual o problema? Eu não ligo de tomar no cu.